Em evidência com Emílio Paganin 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 Em avião Paganin Em evidência com Emílio Paganin Na verdade, eu venho desde 1997, eu estourei em 2000, a novela me consagrou, entendeu? Sucesso, a gente lida como ele vem, entendeu? Sucesso vem, vai, estamos aí. Só que eu tenho 18 anos de carreira e não foi eu que fiz o funk, né? Chegaram pessoas antes de mim, mas acho que eu cheguei pra revolucionar a porra toda. Na madrugada ou na zona, pintada na esquina, esperando eu passar a três horas da matina, vamos enxergar a boca mais, esperando eu chegar pra balançar o seu boleto. O trabalho seu tá lindo, tá? Queria te agradecer, dá por falar desse trabalho novo? Aham. Ah, o trabalho novo é instalar músicas novas, estamos fazendo, estamos lutando pra fazer um trabalho melhor pro nosso público, mas estamos aí, estamos aí, de boa, estamos aí. . E de marcar eu vejo um beijo Na minha padeira eu vejo um beijo Jesus Eu sou a terra da barraca Eu parei de macia Nossa vida é o seu banalismo Tati, agradecer a vocês por tudo Obrigado por ter falado com a gente Ela tá em cima do horário, tá? E só fala uma coisa, Tati, barraca Porque você não leva desaforo pra casa? Não Nunca Obrigado, tá? Deus te abençoe Igualmente vocês pelo carinho, tá? Imagina Se levanta, se levanta, se levanta, se levanta, se levanta Pois eu quero te ver, eu quero me libertar Pede na pele, por favor, vou me envelhecer Não pode até correr E fazer um estovar que vai dar Hoje eu quero me envolver, hoje eu quero me deslocar Pede na pele, por favor, vou me envelhecer E a gente vai nessa, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega, se pega. E a gente vai nessa, se pega, 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 se E cantar, morrer E eu ia, 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 ia Olha lá no suzique Olha lá no segredo da barra Bom, já matou, é o sombrio De mortos lá, por trás É tipo que eu vou simir De mortos lá, por trás É tipo que eu vou simir O que eu vou usar é a moda Isso é que tem que ir lá e virar Se eles tequais, que os irmãos Manda eles, bicho Gente, hoje dá mais uma moda também Espera Tem que ter pegada Tem que ter pegada Matinhada, segureta Na forma não fazer nada Tem que ter pegada Tem que ter pegada Matinhada, segureta Tem que ter pegada E na forma não fazer nada Matinhada, matinhada Não混iar E na forma não fazer nada ou tem que ter pegada E na forma não makan E aí, meus cur abnormal Vai vela Vou de cama não Eu ghosts muito jovem Elas joinham E nem quem constrained Vale Ele tem que chegar Ventadora Que estão Eu goste vomitar A cela Cara Ah, caralho! Quem quer comer um térmico na mão do não, velho! Se eu quero mais entrar, nós tô comendo com a gulha doido mesmo. Tá aqui, gente, vamos trabalhar, vamos trabalhar. Ai, gente, a nova, é nova, vocês pegam rápido, tá? Falta pra vocês, desde o ano de carreira, quem sabe fazer comigo? E eu vou te falar, não tô na mídia, ligo música na rádio, mas no meu público é foda pra caralho. O que você vê aqui é foda pra caralho? Não adianta chá que é foda pra ela chula,費 usually no ar tre foram秋. Se não dua depois pra caralho, faz então depois eu posso... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL